tem algumas cuidados com segurança específicos muito muito pesado muito principalmente com a minha família né é saber como entrar como sair a ambiente aquela coisa normal é digitalmente é virado para a parede dentro com a família acho que é a coisa mais complicada e é mesmo eu sempre eu sempre monitora todo ambiente quando eu chego vejo tudo vejo rota de fuga vejo onde eu posso ver em barricar onde eu posso botar minha família numa situação eu sempre ensino isso 24 horas por dia na minha casa foi treino na minha casa quanto tempo eu me equipe para resolver uma situação na minha própria casa eu vivo isso na própria casa defesa residencial ali quanto tempo estou equipado para responder uma tentativa de invasão na minha casa com você nesse tempo todo de polícia deve ter sido ameaçado algumas vezes não acontece não aconteceu não nunca ninguém me ameaçou é mesmo não aceito também não aceito será que é graças a deus nunca foi ameaçado não se for ameaçado eu vou resolver na hora não vou esperar não vai esperar não não chegou a trabalhar com investigação sempre foi para a parte operacional nunca trabalhei com investigação sou péssimo de investigação sempre já foi direto para que prender e é e respeito muito pessoal da investigação respeito muito e como também o pessoal da investigação respeita esse tipo de trabalho não é qualquer um que está disposto a ir lá e trocar a gente se fez ser respeitado né cara porque quando começou hoje era a esses pênis para que a cpn usam farda aquele que ele só porque você o corre lá é agora falam né cara mas é daí vai acontecer nas ocorrências os caras vê que precisa tá com daquele jeito precisa tá ostensivo mesmo faz a diferença vai pegar um cara que sabe que talvez tem um armamento maior seja mais municiado e aí vai precisar de uma equipe melhor para entrar lá vai pedir apoio para quem tem que ter esse aqui hoje hoje não tem mais a possibilidade de não chamar gente nessas grandes ocorrências cara não existe a possibilidade de não chamar gente a gente às vezes fala assim o ego pessoal soberba por custar a vida do policial para que a gente não quer aparecer você vê que a gente aparece muito pouco nas operações a gente não faz questão nenhuma de 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 aparecer a gente quer operar a gente quer tá 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 na linha de frente mas aparecer o ger que fez a gente não se importa fala amigo do café com a polícia se você quer ser aprovado em um concurso da polícia mas não sabe nem como começar a estudar ou já começou está totalmente perdido conheça o método seja aprovado clicando no link na descrição do vídeo v- e A